Clarice investiu R$ 5.000 em uma aplicação que paga juros simples, a taxa de 8% ao ano, líquidos. Passados 9 meses de investimento do capital, ela resgatou o montante da aplicação, tendo encerrado o investimento. Nessa situação hipotética, Clarice resgatou o montante D. Bom galera, questão tranquila de juros simples. Observe, a fórmula dos juros é aqui. Juros é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. E o montante é igual o capital mais os juros. Vou colocar aí do lado o que significa cada expressão. E agora vamos lá trabalhar. Observe que a taxa está em ano, mas o tempo está em meses. Então a gente tem que trabalhar tudo em meses. Então a gente vai transformar aqui 8%, a gente vai transformar para meses. Observe, 8% ao ano, se eu dividir por 12 meses, eu vou ter a taxa em meses. Então aqui eu vou trabalhar assim, 8 dividido por 12 meses, está vendo? E aqui é o porcento, esse porcento aqui, está vendo? Eu coloquei aqui embaixo. Para não ter que ficar fazendo conta matemática, a gente deixa assim em forma de fração. Agora é só jogar a fórmula. Capital 5 mil, a taxa 8%, 8%. Só que aqui, dividido por 12, porque está em mês. E 9 meses, ou seja, aqui está em mês, aqui está em mês. Pronto, agora já foi. Operação matemática, os juros de 300 reais. Agora você vai lá e calcula o montante. O capital de 5 mil, mais 300 reais de juros. Logo a nossa resposta aqui, letra D, 5.300 reais. Era isso aí que eu tinha para mostrar. Se gostaram, se inscrevam e deixem o like. Grande abraço e até a próxima. Tchau.